E se se souber, as melhores dancinhas do Tik Tok, 2023 Welcome to the marco, modon batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4, welcome to the marco Por você eu bebo marco, de canudinho Atravessa o polo norte de shortinho Entra o descanso no vulcão, em erupção Se você deixar eu vou te dar uma batada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de 4 e não bota, bota Favo reto, menino, eu vou te fazer uma provosta Favo reto, caiu no meu papo Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão Vem com a tropa do tubarão E ela vem, sacolejando a rabana Aprendi do seu neném Quer botar a dona brava E se eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem Esse é pique de verão É redeva, manda pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no pumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no pumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no pumbum Toma tapa no chão Fico de 4 e não bota, senta e não bota Toma tapa, cento, 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 cento e não bota Toma tapa no pumbum Toma tapa no pumbum É com os meninos da amizade Mas tem que me prender No modo pitibu brabo E cronão de whisky No modo pitibu brabo Pus cabelo dela Vai, pitibu enraivado Pitibu enraivado Pitibu enraivado Pitibu enraivado Pitibu enraivado Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua Me mandou embora da tua vida Terminou comigo, seu mensagem é ruim Uns de quatro horas, tu me liga com saudade Da minha língua, que nem dupla tá à vontade Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Sentando, sentando, sentando lento Acabou o amor, que seja eterna sacanagem Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar E é isso gente, espero que tenham gostado do Dança Se Souber Dancem bastante e eu coloquei só músicas atualizadas pra vocês dançarem Não reparem na minha voz porque eu estou um pouco gripada Mas é isso gente, tchau 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 Tchau